Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para o Pai. E agradecer, vem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, agradecer, para o Pai. E agradecer, vem dizer, adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar.